Um homem forte, músculos, amostra. O lance dele era viver o corpo. Com uma vida regrada. Ele fazia tudo certinho, sob medida. Mas que morreu aos 46 anos, depois de sofrer três paradas cardíacas, meses após ter se curado da Covid-19. Covid é uma doença nova, a gente está levantando dados sobre ela todo dia, mas a gente sabe que indiscutivelmente ela pode sim causar repercussões cardiovasculares. Há 12 anos o Marcão montou um estúdio de musculação em um dos bairros mais nobres de Goiânia. Numa época em que o treinamento individual não era tão comum como é hoje. Por causa do pioneirismo, virou referência para muitas pessoas que queriam resultados mais rápidos. E foi assim que o trabalho do personal chamou a atenção de muitas celebridades. O estilo de Marcão atraiu nomes conhecidos, principalmente o pessoal da música sertaneja. Alguns viraram alunos. Já foram o Eduardo Costa, Nayara Zevedo, treinou com ele também. João Bosco, o Cauã. Era uma pessoa fantástica, ímpar, muito focado, muito capacitado e que ajudou tantas pessoas a se apaixonarem pelo mundo da academia. Foi Marcão o responsável pela transformação do corpo de Gustavo Lima. O Marcão tinha um respeito, tinha um carinho enorme pelo Gustavo. Era uma coisa bonita de se ver. Depois de saber da morte do personal, Gustavo Lima postou uma foto com o treinador nas redes sociais. Foi você que me ingressou nesse mundo de academia, disse. E completou. Vai fazer muita falta. O cantor João Bosco, que faz dupla com o Vinícius, estava em choque. Foi até um susto quando eu soube. Todas as vezes que eu estava em Goiânia, ele sempre de prontidão para poder me atender. Ficava me cobrando no WhatsApp. Ficava passando os treinos online para que eu pudesse fazer também nos hotéis da vida aí, quando a gente estava trabalhando. Ele falava com você, 40 dias, ele te dá o resultado. Galera, queria resultado rápido. Em Goiânia, procura o Marcão. Como explicar quando alguém, aparentemente saudável, que vivia de praticar atividades físicas, morre vítima de problemas no coração? Quanto mais condicionada uma pessoa é, respeitando a intensidade, a duração do exercício, menor é o risco de óbito. Conversamos com a companheira do personal, que espiovesana é do interior do Rio Grande do Sul e há um ano morava com um namorado em Goiânia. Ele sempre foi aquele cara que abriu a porta do carro, sabe? Que puxava a cadeira para sentar na mesa. Ela conta que Marcão foi infectado pelo coronavírus há sete meses. Sete meses, muito longe. Ele se contaminou, se curou, fez a quarentena, ficou os 14 dias em isolamento e melhorou. O personal trainer voltou à rotina da academia e há cerca de duas semanas deu sinais de que não estaria bem. A gente nem pensou muito em covid porque ele tinha sinusite, né? Aí ele tinha um amigo que era médico e que deu tratamento para ele para sinusite. Por isso, ele demorou a procurar um hospital e piorou. O único dia que ele foi foi quando ele já estava muito mal. Os amigos levaram Marcão para esta unidade de tratamento na região metropolitana de Goiânia. Ele foi internado imediatamente. O coração já dava sinais que estava falhando. Quando eu estava conversando com ele durante o tempo que ele ficou no hospital, ele disse que ele chegou a ter 33 batimentos. Muito baixo. Estas foram as últimas conversas que Marcão teve com a namorada. No dia em que foi internado, ele disse que recebeu uma medicação forte e que estava se sentindo mal. No dia seguinte, mandou fotos conectado ao tubo de oxigênio. Na madrugada de terça-feira, as mensagens não foram mais respondidas. Marcão havia morrido. O que o médico nos falou é que o coração dele estava muito inchado. E isso que impediu a ele de respirar bem. E daí ele teve as três paradas cardíacas. E foram as três paradas cardíacas que fizeram ele falecer. Entre amigos e colegas de profissão, a notícia caiu como uma bomba. Sexta-feira, treinou, estive com ele no final de semana. Então, assim, para mim foi um baque muito grande que, na verdade, até hoje não caiu uma ficha. Dormo pensando, acordo pensando. Ele anoiteceu e não amanheceu. É uma coisa muito inexplicável. Para este especialista, a morte não tem a ver com a rotina de exercícios do treinador. O exercício é uma prática extremamente segura. Então, a gente tem que incentivar essas pessoas a se exercitarem, porque o risco de morte súbita, de óbito secundário ao exercício, por exemplo, é muito pequeno. Exceções acontecem quando há o uso de hormônios sintéticos. Prática comum entre alguns atletas de fisiculturismo. Todo anabolizante é bomba. E bomba mata. A gente tem que fugir disso. Amigos e colegas acham improvável que ele usasse anabolizantes. Fulpava sempre com a saúde, boa alimentação. Ele era muito saudável. Ele não era aquela pessoa da dieta maluca, sabe? Do exercício maluco. O médico explica que pode haver problemas genéticos por trás de algumas complicações. Ou mesmo ter uma ligação com a Covid-19. O paciente que tem Covid pode desenvolver alterações no coração. Um ponto importante é saber que as pessoas que têm história de doença cardiovascular, a gente está incluindo aí infarto do miocárdio prévio, insuficiência cardíaca, arritmias, podem ter esses sintomas, essas doenças agravadas pelo coronavírus. Uma dica importante, ficar atento aos recados que o nosso próprio corpo dá. Surgiu um sintoma que te incomode, que você perceba dores que você não está acostumado, que irradiam, que te dão outras sensações, como tontura, mal-estar, vômitos. É importante que você procure o seu hospital o mais rápido possível. Em homenagem ao personal trainer, amigos fizeram um aulão no estúdio montado por ele. Ele não era só, tipo, o dono da academia. Ele era meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Para a companheira, restam a saudade e a frustração por tantos projetos que ficaram pelo caminho. A gente se amava, a gente tinha planos. Aquilo que nós íamos fazer acabou.